Salve, salve moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje vamos jogar com uma função de impostor chamada silenciador, galera. E como que funciona? Só pelo nome já dá pra saber como é que essa função fala, né, galera? Ela silencia os jogadores que o impostor marcar. Ou seja, se eu marcar um jogador, esse jogador não vai poder falar na reunião, então vai ser isso. Mas ele vai poder votar normalmente, vai mostrar pra todo mundo que ele tá silenciado. Então é isso, chamei o pessoal do meu Discord pra jogar. Inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição do vídeo, então entra aí no Discord pra você participar das suas partidas. Meta de hoje, 5 likes. Então, mano, deixa muito like pra fortalecer o canal aqui. E tamo junto, galera. Rumo aos 40k e sem mais delongas, simbora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. E simbora, galera. Começando aqui a primeira partida, seremos o silenciador. E simbora. Vamos ver como é que vai funcionar, né? É uma função nova. Eu ainda não testei. E é eu, Tapete e Miguel. Então simbora lá. Silenciador. Silencie jogadores. Simbora. E aparentemente eu tenho que marcar a pessoa, né? Pra silenciar ela com o metamorfo. Acho que é isso. Quer ver? F1 aqui, ó. Como silenciador, você poderá marcar jogadores. Esses jogadores marcados serão silenciados. E o jogador silenciado não poderá falar. Beleza, eu vou... Mano, eu vou até sair daqui porque eu ficar no lixo ali fingindo ter essa que é sacanagem, né? Fiquei mó tempão no lixo ali, mané. Beleza. Então parece que eu tenho que marcar pelo metamorfo, galera. Então eu não vou marcar agora porque aparentemente mostra na reunião, hein? Eu vi isso na tradução. Então tem que... Quando eu silenciar alguém, vai mostrar lá na reunião. Aquele jogador foi silenciado pelo silenciador. Ih, o cara... Oxi! Oxi! Paranoico? O cara repotou nada, mano. Ó, o Alo... Como que o Aloh... Ah, o Alohawkito, né? F6. F6, né? Eu vi alguém se metamorfar e... Quem, Dope-se? Mas tava de Tomix. Tá, não foi o Tomix, né? Mas tudo bem isso. Era um preto. Era um preto? Ih, tapete. Ih, tapete. Então não era o Tomix. Eu estava na Mad Bay. Eu tinha terminado o scan. Tava só eu sozinho. Bom, vou dar F6 aqui, né, galera? Ó, os caras voltando em mim de graça, ó. Reginaldo aí é Disney, né? F6. Beleza, galera. Silenciamos. Ó, silenciamos não. Vamos skip. Nossa, tô tão focado em silenciar alguém, galera. Porque essa função aqui eu quero testar ela ainda. Então simbora. Tá fazendo aqui a gasolina. Eu não fui no depósito ainda, mas vou fazer a gasolina. Queria matar alguém na frente, galera. Tá, mestre do tempo isso aqui. Tá, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar meu zoom aqui, porque eu quero testar uma coisa. Será que se... Ó, meu Deus, mano. Que elétrica, mano. Meu Deus. Olha isso. Tudo palhaço. Meu Deus do céu. Mano, vou falar aqui, ó. Só os palhaços na elétrica. Meu Deus, os caras idiotas. Ó, o Dopsi vai voltar no tapete. Esse metamorfou. Certeza, Dopsi? Devo confiar mesmo, Dopsi? Se tirar palhaço, vou ficar chateado. Eu vi o que o rei estava também. Eu entrei agora, ué. Eu entrei agora, ué. Como assim, eu estava? Beleza, mano. Ah, cara. Vou ter que votar no tapete. Porque todo mundo... Mano, votei no tapete. Acho que skip não vai rolar, não. Porque os votos estão exibidos. Então, se eu não votar, eu vou virar suspeita. Votem. Votem. Adeus, skipem pessoas. Oxe. Vão skipar mesmo? Mano. Ah, bom. Cara, se eu tivesse votado skip, cara. Se eu tivesse votado skip, mano, ia empatar, cara. Ah, mano. Não acredito, mané. Que lixo, velho. Enfim. Vamos lá fazer a luz, né? Mano, qual desses caras aqui que eram palhaços, galera? Porque, pelo amor de Deus, ninguém sabe fazer a luz, cara. Impressionante. Ó, o calango usa duto. Calango é algo que duta, né? Beleza. Não sei se eu silencio agora, galera. Porque sabe como é, né? Queria fazer uma jogada, mas tem que ter duas pessoas, galera. Reportaram. Beleza. Mano, estão toda hora reportando... Galera, eu coloquei ilusionista, tá? Cara, você tá de sacanagem, né? F6. Eu coloquei ilusionista, galera. Só que ilusionista tá de sacanagem com a gente, né, cara? Vou dar F6 aqui, porque não tem porquê, né? Simbora, galera. Meu Deus, só quero silenciar alguém. Mano, ilusionista. Para de fazer isso. Mata alguém primeiro pra depois você fazer isso. Que cara idiota, né? Esse ilusionista. Ah, esse Miguel tá de sacanagem, Miguel. Vou te banir. Beleza, ó. Ó o scan do Tomix aí, ó. Real or fakes. E aí? Vamos sair daqui, gente? Tá bom, né? Tá ótimo de ficar vendo aí o Tomix dança aí ruim. Tá. Fechar a enfermaria. E aí, galera? E aí? Sabotar na... Ah, meu Deus. Cara, eu vou tirar o Miguel, mano. Olha ele fazendo gra... Ah, bom. Tá de sacanagem, mano. Onde? Sou o hino, né? Sei lá. Sei lá, Tomix. Tem impostor fazendo scan. Eu sou xerife. Ué, mas matou quem? Matou quem, xerife? Matou quem, xerife? Quem? Quem? Quem você matou? Nem vi. Azul? Mateu calango. Ah, tá. Menos um impostor, então. Fui skip. Cara, tá só rolando botão simulator, galera. Botão simulator, mano. Vou dar F6. F6, beleza. Ixi. Perfeito? Ah, não. É que tem três bananas, né? Ai, mano. Ai, ai. Tá bom, então. Então o Vinícius é xerife. Tem que ficar de zóio nele, mano. Porque vai que dá uma de pública, né? Sem saber. Eu queria fazer a jogada nele, né? Vou cair fora daqui. Porque vai que ele me mata, né? Meu Deus. Que palhaçada esse mestre do tempo, cara. Tem que tirar essas funções. Brincadeira. Tem que tirar, não. Tô zoando. Tá, galera. Ah, tá de sacanagem, mano. Ó, calma aí, galera. Tomyx tá aqui ainda? Não, não tá. Rafael, me ajuda, Rafael. Me ajuda, Rafael. Me ajuda. Beleza, foi. Cara, eu queria fazer a jogada, galera. Meu Deus. Olha o corpo no reator. Mano, não tá só rolando morte. Não tô fazendo nada. Como que morreram dois? Meu Deus. Como que tá morrendo a galera? Não tô achando nada. Galera, eu tô sendo um silenciador inútil aqui, mano. Eu sou localizador e a seta do branco sumiu. ZDB, você viu que sou ido, né? Eu vi os corpos. Onde tava, ZDB? Cara, agora que eu vi que o Miguel morreu. Cara, eu tô sozinho, galera. Mano, eu tô sozinho, véi. Ok, todos na média. De novo, Tomyx. Todo mundo já sabe, cara. Meu Deus, que chato. Skip. Caraca, mané. Mas não é scan. É o quê, então? Sou o mestre do time. Ninguém quer saber. Ai, galera. Tá complications. Tá, galera. Quem que eu mato aqui, mano? Eu queria silenciar, véi. Ah, mano. Vai ser difícil, galera. Vai ser complications. Ó lá. Estão toda hora apertando o botão. Aí, impostor que morre. Nem sei como o impostor morreu. O xerife morreram. Não quero nem saber, mano. Vai, Tomyx. Faz algo aí. Vou falar aqui. O impostor tá me trancando, cara. Tô me trancando só pra fazer esse Miguel. Pera aí, galera. Só uma coisa. Calma aí, galera. Calma aí. E aí? Falou. Reporta aí, Reginaldo. E aí, galera? Por que vocês estão parados aí? Mano, o Reginaldo não vai reportar? Sério que o Reginaldo não vai reportar? Por que o Reginaldo não reportou? Olha lá. Ele apertou o botão. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Diga. Mano, cadê o silenciador? Bora lá. Laranja. Aparentemente funcionou, galera. Diga, laranja. Funcionou, galera. Tá se movendo o chat. O chat tá se movendo. Vai, laranja, logo. Só tem um impostor. Como sabe, ZDB? O Reginaldo tava na cantina. Verdade, eu. Eu tava na cantina. Cara, o Reginaldo tá tentando falar. Ah, mano. Muito bom, cara. Sonecopista. Skip. O laranja apertou pra nada, mano. Eu tirava ele só por causa disso. Tira o laranja. Vai, laranja. Ah, velho. O trabalhador, cara. Mano, o trabalhador vai ganhar tudo. Eu sou localizador e fui no Regi. Ué? Mano, ó. O Reginaldo botou em mim, galera. Será que ele fala na próxima reunião, cara? Não sei. Ai, mano. Muito bom, galera. Ai, mano. Não vou arriscar. Acho que eu vou tentar matar ele, galera. E daí colocar outro alvo. Vai que, né? Dá errado. Beleza, vai. Quem que eu coloco? Eu vou sabotar um reator. Acho que eu vou sabotar um reator, viu, galera? Não, eu vou sabotar um O2. Porque o pessoal tá tudo vindo pra cá. Olha lá o Reginaldo ali, ó. Olha o Reginaldo ali, ó. O que foi, Reginaldo? Tô chegando aí. Matei, matei, Reginaldo. Matei, hein? Vem, Reginaldo. O trabalhador tá aqui, ó. Vem, Reginaldo. Vem. Mano, será que vão fazer o O2 ou não vão? Não vão fazer? Fizeram. O Dopsy fez. Beleza. Calma aí. Calma aí, galera. Como assim não mata o Dopsy? Cara, como assim? Pera. Será que eles não viram o Tesco Aberta? Mano, não dá pra matar o Dopsy, velho. Alguém protegeu o Dopsy. Vai. Apaga a luz. Beleza. Mano. Ai, meu Deus. Deu ruim. Mano. Olha o corpo aqui, cara. Fala aqui. Dopsy. Dopsy. Você viu algo? Meu Deus. O ZDB foi iniciado. O silenciador. Meu Deus, cara. Silenciador. Ai, velho. ZDB. Velho. Mano. E agora? Cara, eu votaria Rafael. Eu votaria no Rafael. Ele tá muito longe. Ah, mano. Deu ruim agora, né? Skip. Skip nada. O trabalhador tem 16 tarefas, cara. Votei, Rafa. Vota, vota, vota. Vota, vota. Olha lá, o ZDB. ZDB. Vai dar ruim, galera. Por que vai dar ruim? Porque é só eles reportarem que ele... É impressionante, velho. Tá tudo dando errado nessa partida, mano. Os impostor morre. Aí a gente tira palhasma final. Não acredito, galera. Esse cara deve ter ficado no luto o tempo inteiro pra ele ficar vivo. Mano, que chato. Vamos pra próxima. Simbora, galera. Segunda partida aqui começando, seremos silenciador de novo. Cara, dessa vez tem que funcionar, galera. Porque não é possível. Coloquei agora um neutro, que é o sósia, que depois eu vou gravar no canal. É eu, lima e banana. Mano, sou reportável. Beleza. Cara, vou silenciar quem, galera? Eu queria fazer a jogada de novo. Só que aí vão votar em mim. Então... Ah, mano. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço, mano. Não vou deixar sabotarem. Ixi, me deu atributo... Eu sou doente, poxa. Me deu atributo de doente, cara. Que cara lixo, mano, esse atribuidor. Enfim, vamos achar galera pra ir matando, né, galera? Será que se alguém entrar no motor inferior dá pra fazer aquela chacina? Vamos esperar, né, galera? Opa, faca na mão. Você mesmo. Tinha outra faca na mão ali, metamorfo. Tá maluco? Que? 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 Oxi. Pode votar no Lima. Ha, ha, ha. Que? Que? Mano. Como aconteceu tanta morte? Eu tenho dois suspeitos. Lima, então... Deixa eu colocar Lima aqui, então. Só pra não suspeitarem. Volta no Lima. Cara. Mó medo de ser palhaço, cara. Nessas horas. Eu arriscaria não, Lady. Nem eu. Perdi pra última palhaço. Vou skip. Tem metamorfo. Sei lá, doido. Fui skip. Cara, eu sou doente. O que minha função faz de doente, cara? Calma aí, F2. Ah, não. Mas só mostrou o irreportável. Calma aí. Ah, se eu der barra M doente, vai todo mundo ver. Barra R doente. Deixa eu ver. Quando alguém tenta usar o botão de abate em você, o tempo de arca da pessoa vai ser aumentado. Ô, louco. Que bom. Que ótimo. Mas ninguém vai usar. Ah, só se for o neutro. Aquele neutro lá que eu coloquei, né? Tá, galera. Vou ver se eu consigo silenciar agora, né, mano? Talvez eu silencie. Quem que tava acudindo no Lima, né? Oxi. Reportaram. Fui... Mano. Legal. Legal. Ilusionista. Rede Paranoico. Foi ilusionista. Eu tava vendo o F1. Tomix, você quer ir de ban? Public player aqui não. Skip. Skip. Agora. Porque você é chato, né? Aí fica chato mesmo. Ilusionista 2086. Skip. Votem. Logo agora. E aí? Foi, foi. Beleza. Mano, o ilusionista fez o... Olha lá. O ilusionista tomou dois votos ali, hein? Mas se embora, galera. Vamos nessa. Votação pulada, se embora. Mano, e agora? O que que nós faz? Como que o Lima... Como que o Lima metamorfou, galera? Pra ele me colocar de ilusionista. Se ninguém viu, ele tava todo mundo trancado na cafeteria. Eis a dúvida, né? Cara, eu queria matar alguém. Se alguém visse meu motor superior aqui, eu matava. Calma aí. Vamos ver se alguém vai vir. Tá, o tapete tá ali, hein? Cara. Será que tem alguém aqui, galera? Ó, o Lima tá aqui, mano. Nossa, alguém me vendeu mais um novo atributo. Perplexo. Ó, dá pra mim fazer a jogada, hein? Ah, mano. Dá pra matar o Tomix, cara. Calma aí, galera. Calma aí. Cadê o Tomix? Beleza. Coloquei no Tomix. Tomix silenciado. Não vai falar mais nada. Ó, tô aqui com o tapete. É isso. Tá, galera. Agora é só matar, mano. Acho que eu vou até dar um selfie. Que isso, mano? Aqui, ó. Selfie. Por que que não matou? Calma, deixa eu apertar o botão. Apertei. Ai, velho. Vai lá aqui, ó. Tomix morreu. Mano. Tomix foi silenciado por um silenciador, gente. Não sei se eu vi o roxo. Não, pera. Não sei se eu vi o calango metamorfar. Calango, o que você é? Fala aqui, ó. Gente, o atribuidor... O atribuidor me vendeu um atributo. Sou perplexo. Ó, perplexo não. Ele me viu saindo pro botão. É tapete. Só que todo mundo teleportou. Skip. Tá, o Vinicius é anulado. É anulado e imobilizador. Então vou evitar matar ele por enquanto, né? Então é o Lima. Do nada. Mas tem jester. F6, cara. Ó. Mano. É triple kill aqui agora. Só que é meio complicado fazer triple kill. Mas não é impossível. Se todo mundo achar alguém pra matar, ficar pensando que ele toda hora tá pra matar. Não é galerinha do YouTube. Gameplays. Pera aí. Deixa eu fechar tudo, galera. Porque eu tô achando que tem xerife sabotando aí. Então já vou, né? Fazer a boa. Vou sabotar o O2 em vez de reator. Ó. Beleza. Sabotei o O2. Se pá, dá até pra matar, galera. Ó. Tem ninguém aí, Lima. Putz. Achei alguém aqui, ó. Beleza. Matei. Bora, 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 bora. Meu Deus. Boa, Lima. Boa. Eu vim matando. Caraca, mané. Reportaram. Mano, era só o impulso pra matar mais um. Meu Deus. Gente. Eu fiz... Mano, não vou falar o que eu vou fazer, não. No mix. Pera aí. Tinha, não. Reginaldo. Ué, Vinícius. Eu tava longe. Eu tava sozinho. Como assim, Reginaldo? O cara te seguindo. Eu tava correndo dele. Vai que era impostor. Quem que tava... Quem? O Lima tava atrás de mim. Como o Lima morreu... Não, não foi o Lima que morreu. Mano. Mano. Como o Lima morreu, cara? Tava no corredor de navegação. Cara, eu não sei como ele morreu. Ele pra mim é impostor. Sou necropista. Ele tá vermelho pra mim. Meu Deus. Cara, como que o Lima morreu e ninguém viu, cara? Mano. Que bugado, cara. Que que foi isso, mano? Lima, como que você morreu? Pera. Ah, mano. Não vou lembrar quem que passou pelo Lima e ele ia matar, cara. Cara, não vou lembrar, gente. Oi, Calango. Beleza? Como é que você tá? Mano, e agora? Que que nós faz? Agora já é Elvis. Olha lá. Vamos só ficar... Vamos ficar fechando as portas. Tem que fechar tudo aqui, ó. Porque tem xerife gracista sabotando, sabe? Então tem que fechar tudo pra entrar em cooldown. Aí a gente vai ter que jogar sem sabotagem de portas, praticamente. Beleza. Sabotar na luz. Vamos atrás das presas, galera. Tá, quem que eu... Ó. Silencia o Nick, vai. Pior que ele não deve estar falando nada, coitado. Mano, não achei ninguém, galera. Tá de sacanagem, mano. Mano, ninguém vai fazer? Ó o Calango aí, ó. Calango TV. Tá de sacanagem, ó. Beleza. Mano. Terminei minhas tarefas e dois corpos na luz. Onde vocês estavam? Foi Double. Me digam onde? Onde vocês estavam? Agora? Meu Deus. Silenciador mutou todo mundo. Tava fazendo memória. Mano. Vota Vinícius, então. Votei. Eu tava no motor de cima. Vota, vota, vota. Vota Vinícius. Cara, essa é a partida mais fácil do mundo. Cara, eu sou o Silenciador Nick, cara. Votei Vinícius. Boa, boa. Cara, é F6, né? Porque o cara não... Aí, ó. Boa. Tiramos. GG, galera. Eu acho, né? Se for palhaço, vou ficar chateado, mano. Porque não é possível que seja palhaço. Era o biólogo. Mano, só tem dois impostores ou tem um Neu assassino ainda? Tá, não tem neutro. Beleza, galera. Ganhamos de Silenciador. Mano, silenciei só a pouca pessoa aqui. Mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos jogando de Silenciador, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo. Enfim, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Regi. E falou. Música E aí Se inscreva no canal.